A Polícia do Paraná conclui um inquérito que investiga o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Detalhes agora com o Ângelo Speyer. A Polícia Civil do Paraná deve indiciar na manhã de hoje o policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu no último sábado. Bolsonarista declarado, o agente federal invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda, que comemorava os 50 anos em uma celebração temática alusiva ao Partido dos Trabalhadores. Sem dúvidas em relação à autoria do crime confirmada por imagens de câmeras de monitoramento, as investigações caminharam no sentido de esclarecer a motivação e as circunstâncias do fato. No decorrer da semana foram ouvidas 18 pessoas, entre testemunhas e familiares das partes. A conclusão do inquérito será apresentada em coletiva de imprensa logo mais a partir das 10h30 da manhã pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná.